A Nativa é tudo e muito mais. Mensagem, mensagem para um dia melhor. Ó, no nosso corre-corre, ele, essa questão dessa correria do dia-a-dia, né? A gente não para pra perceber se já o que temos já não é o suficiente pra nossa vida. A gente se preocupa tanto em ter, ter isso, ter aquilo, comprar isso, comprar aquilo. Os anos passam e quando nos damos conta, esquecemos do mais importante. Viver e ser feliz. Às vezes, pra ser feliz, não precisamos tanto ter. Podemos nos dar conta que o mais importante na vida é ser. Esse ser tão esquecido, muitas vezes, não é difícil de se realizar. As pessoas precisam parar de correr atrás do ter e começar a correr atrás do ser. Ser amado, ser gente. Tenho certeza de que quando somos, somos muito mais felizes do que quando temos. O ser leva uma vida toda pra se conseguir. E o ter, muitas vezes, conseguimos logo. Só que o ser não acaba e nem se pede, mas o ter pode terminar logo. O ser, uma vez conseguido, é eterno. E o ter é passageiro. E mesmo que dure muito tempo, pode não trazer a felicidade. Aí, meu amigo, vem o vazio da vida das pessoas. Tente ser e não ter. E você vai sentir uma felicidade sem preço. Que hoje possamos deixar de cobrar o que fizemos e o que deixamos de fazer nesses anos. Sempre tem um novo dia e uma nova esperança. E ser feliz é o mais importante dessa vida. E é o que a gente deseja pra você. Que você seja feliz. Que você curta essa terça-feira. E seja grato por tudo que você é. Bora dizer, Zezé de Camargo e Luciano? Não diz nada não.